Nosso site traz uma atualização sobre a situação em específico de Santa Catarina. Vamos ver. PRF diz que protestos bolsonaristas em Santa Catarina parecem ações de black blocs. A polícia rodoviária disse isso hoje. O seguinte, os métodos utilizados lembraram os de terroristas ou de black blocs. Bombas caseiras feitas de garrafas com gasolina, arrojões, óleo derramado intencionalmente na pista. Miguelitos, que são pregos usados para furar pneus. Pedras, além de barricadas com pneus queimados. Latões de lixo e troncos de árvores cortados e jogados deliberadamente na pista, disse a nota. A polícia rodoviária federal então emitiu essa nota em que afirma que liberou cerca de 30 pontos de bloqueio em rodovias federais de todas as regiões do estado. No entanto, segundo a nota, a maioria das paralisações desse fim de semana teve caráter diferente das realizadas logo depois das eleições. Na maior parte dos casos, ainda segundo a PRF, tratava-se de ocorrências criminosas promovidas no período da noite por baderneiros, homens encapuzados, extremamente violentos e coordenados. Sobre isso eu falo agora com o Alexandre Castilho, que é do Núcleo de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal. Seja muito bem-vindo aqui ao All News, inspitor. Queria entender exatamente qual que é a situação e por que a PRF aí do estado considera que a ação é semelhante então à de black blocs. O que que traz essa semelhança? Boa noite, Diego, audiência do All News. Aqui em Santa Catarina, especificamente, a PRF observou que ao contrário do que ocorreu logo após as eleições, a característica de manifestação pacífica já não existe mais nas rodovias federais. Hoje não existe mais a família protestando e impedindo o trânsito, mas sim homens adultos, muitas vezes encapuzados, usando balaclavas, máscaras ninjas, cobrindo o rosto com lenços, trabalhando e atuando principalmente à noite nas rodovias e usando esses métodos criminosos que você já citou agora, que são o uso de bombas caseiras, colocando troncos de árvores deliberadamente sobre a rodovia, não necessariamente num ponto da rodovia em que há manifestação, mas eles pegam troncos e lançam em qualquer lugar da rodovia, colocando em risco a circulação de milhares de pessoas que por ali passam. Houve um acidente na madrugada de sábado para domingo, no sul do estado, no sul de Santa Catarina, na região de Araranguá, Maracajá, em que um automóvel de passeio colidiu com um tronco enorme e, por sorte, quando a gente vê as imagens, a gente tem a certeza de que foi sorte, ninguém se machucou, mas o dano ao veículo foi muito grande e os transtornos ao trânsito também foram muito extensos, uma vez que não só houve a interdição por conta do tronco, mas também por conta do veículo acidentado. Para coibir esse tipo de manifestação, a gente já viu outros casos de manifestações violentas foram fortemente reprimidas. Como é que está sendo combatido esse movimento aí em Santa Catarina? Perfeito. A PRF também observou que, desta vez, as manifestações, ou pelo menos aqueles acampamentos que existiam até algumas semanas, às margens da rodovia, esses acampamentos hoje perderam volume, perderam substância. Então, essas manifestações hoje, claramente antidemocráticas e criminosas, elas acontecem na calada da noite por pessoas que vão à rodovia, cometem atos criminosos e depois saem das rodovias. Então, a mera atividade de ronda, de patrulhamento da Polícia Rodoviária Federal, talvez, nesse momento, não seja mais suficiente. Talvez seja necessário, e é o que a Polícia Rodoviária Federal tem feito, o trabalho de inteligência e o trabalho também de apurar as denúncias da comunidade. Aquela pessoa que tiver informações privilegiadas, alguém que viu uma movimentação estranha na vizinhança, pessoas comprando combustível, cortando troncos, movimentando máquinas agrícolas à noite, elas podem ligar para o 191, comentarem e fazerem essa denúncia no Centro de Emergência da Polícia Rodoviária Federal, que essa denúncia vai ser repassada para a equipe mais próxima, para que possa apurar esses fatos narrados. Então, o trabalho de inteligência, a Polícia Rodoviária Federal está trocando informações com outras agências, outros órgãos, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, o Corpo de Bombeiros também muito presente, apoiando o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Então, a partir dessa troca de informações, a gente consegue agir preventivamente. Antes que o próprio bloqueio aconteça, a PRF já está no local, impedindo que os manifestantes, esses criminosos, esses baderneiros, consigam provocar um transtorno maior ao trânsito do país. Agora, inspetor, sobre a organização, a nota fala em movimentos organizados, coordenados, não é fácil mobilizar esse tipo de manifestação. Como é que está sendo feito o trabalho para organizar quem está financiando, quem está organizando esse tipo de manifestação golpista e violenta? As áreas de inteligência, não só da Polícia Rodoviária Federal, mas de outros órgãos de segurança, eles têm alimentado, periodicamente, a Justiça brasileira, o Ministério Público, com informações levantadas a partir do trabalho operacional. Então, todas essas informações são repassadas aos órgãos competentes, e aí sim, na espera do Ministério Público, ou na espera da Justiça, o trabalho de maior apuração é feito, e, eventualmente, novas prisões e novas operações podem acontecer. A PRF prendeu, já neste final de semana, um homem de 37 anos, em Joinville, que foi claramente identificado como um dos líderes de uma célula criminosa, uma célula maderneira, e esse homem foi preso. A Polícia Federal autuou ele por diversos crimes do Código Penal, ele está num presídio regional, em Joinville, e ele não teve direito à fiança. Então, assim como aconteceu com este homem, pode acontecer com outras pessoas, outros manifestantes, nas próximas horas, nos próximos dias, tudo por conta desse trabalho, tanto de troca de informações, quanto de apuração de inteligência dos órgãos competentes. Certo. O inspetor Alexandre Castilho, muito obrigado pela entrevista. Obrigado.